Abertura Abertura Com você, eu vou cuidar E no dia do outro, até emocionar É bom saber a dor, é tradição Só me permite ver o outro lado Com você, eu vou cuidar E no dia do outro, até emocionar É bom saber a dor, é tradição Só me permite ver o outro lado Com você, eu vou cuidar E no dia do outro, até emocionar É bom saber a dor, é tradição A sua vontade, a sua vontade Ele é a tua humanidade E assim, ganho do povo A sua mãe E é seu lado, a sua terra de Paris E é seu lado, o que eu vou cuidar E no dia do outro, até emocionar E no dia do outro, até emocionar É bom saber a dor, é tradição E no dia do outro, até emocionar E no dia do outro, até emocionar E no dia do outro, até emocionar Sou consagrado, eu sou a missão Sou o que me derrubou, o que me derrubou A possessão, o que eu construí A porquê da verdade, a sua vida é a missão Eu não desgarei a missão Que assim, ganho uma honrade Amém. 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 Amém.